O triste nisso tudo é tudo isso Quer dizer tirando nada Só me resta o compromisso Com os dentes cariados da alegria Com desgosto e agonia da manada dos normais O triste em tudo isso é isso tudo A sordidez do conteúdo desses dias maquinais E as máquinas cavando um poço fundo Entre os braçais eu mesmo e o mundo dos salões coloniais Colônias de abutres colunáveis Gaviões bem sociáveis Vomitando entre os cristais E as cristas desses galos de brinquedo Cujo a covardia e o medo Dão ao sol um tom lilás Eu vejo o mofo verde do meu fraque E as moscas mortas no conhaque Que eu herdei dos ancestrais E as hordas de demônios quando eu durmo Infestando o horror noturno dos meus sonhos infernais Eu sei que quando acordo eu visto a cara Falsa e infame como a tara Do mais vil dentre os mortais E morro quando adentro o gabinete Onde o sócio e o alcaguete Não me deixam nunca em paz O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais Eu vejo o mofo verde no meu fraque E as moscas mortas no conhaque Que eu herdei dos ancestrais E as hordas de demônios quando eu durmo Infestando o horror noturno dos meus sonhos infernais Eu sei que quando acordo eu visto a cara Falsa e infame como a tara do mais vil dentre os mortais E morro quando adentro o gabinete Onde o sócio e o alcaguete Não me deixam nunca em paz O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais O triste em tudo isso é que eu sei disso Eu vivo disso e além disso Eu quero sempre mais e mais